Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arthur e hoje pessoal estou no VALMINE que atualizou Bunkers. Eu melhorei aqui o negócio do Spliff. Agora tem cinco camadas também, então tá bem legal. E aí tudo certo. Então pessoal, a gente vai para o Bunkers, que vai ser agora no Fallmine também. Então, vamos! Então pessoal, aí eu agora venho aqui, aí tem um loot. Eu não preparei tão bom aqui, por causa que eu percebi a presença do... do Exército Wither. Eu já achei alguns deles. E eu vou ter que querer me disfarçar eles. O plano dele tá vindo muito mais rápido. Porque não sabe, o Exército Wither acabou com o Fallmine, o antigo dos minigames. Eu tenho que fingir e vou atacar um. Aí eu me disfarço deles, porque eles já deve estar planejando um plano. Já deve estar destruindo o Fallmine. Então eu nem construí tão bem aqui, por causa que eu vou tentar acabar com isso. Não é. Então pessoal, estamos aqui. Então a gente vai indo. Aí aqui tem o outro Bunker. Agora eu olhei do lado de trás. Eu voltei. Sabia. Você está aí? Tá, derrotei um. O outro tá me olhando? Não. Ele tá de trás. Eu planejei um plano. Pronto. A armadura deles agora tá muito mais forte. Tá, eles têm espada aqui na derrota. Tá, eu vou ter que tirar uma armadura pra caia aqui neles. Que é o capacete. Tá. Eles também não têm escudo então. Tá, dá pra disfarçar. Tá. Então eu vou voltar ao lobby. No lobby eu vou ter que entrar no server. Pra ninguém suspeitar. Tá. Vamos. Tem mais um. Tá destruído. Eu vou ficar no lugar dele aqui. O exército do híter tá ali. Eu vou lá com eles. Vocês estão destruindo já. Eu voltei. Tem. Então você descobriu o nosso plano. Agora o Fallmine será destruído. Ele não será destruído. Pois eu sabia dos seus planos. Eu acabarei com o Fallmine e com vocês ao mesmo tempo. E o Fallmine foi destruído. Hum? Onde eu tô? Num bloco? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Um bloco de bedrock. Será que Fallmine ainda tem uma esperança? Agora sem o exército do híter? O plano deu certo. Eu lembro que eu tinha morrido. Mas o exército do híter? Acabou? Eu acho que sim. Então Fallmine agora terá paz. E uma esperança de recomeçar em um mundo praticamente vazio. Então... Temos até o 64, né? Pra baixo. E eu já tenho ideia de construção. Então... O exército do híter acabou. Nossa armadura... Personalizada. Onde foi? O que houve com ela? E eu vim no Fallmine antigo. Mas não serei que ela tá... Após o Fallmine começar... Desenvolver comandos e redstone. Tudo parecia bem. Mas... Na época dos minijogos... Fallmine... Recebeu no fim... Um novo vilão. Que tentou destruir o Fallmine por completo. O exército híter. Após uma guerra... Fallmine foi destruído e não atualizado. Mas... Fallmine fugiu... Para... Uma... Uma nova terra... Que construiu. O exército híter localizou rapidamente... E... Fez um plano. E observou. E melhorou sua armadura. Pois... Estava na atualização 1.20. Agora... Ele foi derrotado... Para sempre. E... Fallmine... Agora... Conseguiu ter uma esperança. Isso tudo... Não ficará... Somente nos vídeos. Mas sim... Na história... No mundo do Fallmine. Esse livro... Será guardado... Em um lugar... Para... Que... Todos possam ler. Não em um só lugar... Preço... Mas... Em um atrio... Onde... Todos... Poderam ler... A história do Fallmine. E... Será... Que... Um dia... Fallmine... Receberá... Novos membros? Um... Ou... Até mesmo... Jogará... Com mais de uma pessoa? Isso tudo... Aguarda... O Fallmine... Update... Ilhas... Do... Espaço. Onde... Nessa... Nova atualização... O criador... Criará... Uma ilha... E... Começa... Gravará... Vídeos... Criando... Essa ilha... E os... Minijogos... E... Talvez... Um dia... As pessoas... Que eu... Assistem... Possam... Jogar... Fallmine... Tudo isso... Poderá acontecer... E irá... Algo... Acontecer... No... Fallmine... Update... Ilhas... Do... Espaço... Em... Tens pessoal... Até a próxima... Tchau... Tens pessoal... Tens pessoal...